Com o crescimento do número de eventos online que se tem verificado ultimamente, e dada a grande probabilidade desse número continuar a aumentar nos próximos tempos, o elemento diferenciador ganha cada vez mais relevância. Temos de ser capazes de criar novas experiências se nos quisermos manter relevantes no nosso setor de atividade, porque só assim será possível alcançar o sucesso. Se não nos conseguirmos diferenciar, não iremos conseguir atrair novos públicos aos nossos eventos, correndo o risco de sermos apenas mais um numa imensidão de outros eventos a acontecer. E hoje eu gostaria de partilhar consigo 5 experiências que eu considero diferenciadoras. A primeira, tenha um convidado surpresa. O fator surpresa gera sempre um estado de bem-estar em qualquer evento. Ajuda a manter um clima positivo entre os participantes, deixando-os entretidos de várias formas. A segunda, faça um sorteio. Todos adoram a possibilidade de ganhar um prémio ao participarem de um sorteio. Isso faz com que se sintam ainda mais envolvidos em toda a experiência e ajuda a criar um momento de descontração mesmo online. A terceira, desafio os participantes com um quiz. Não são só os sorteios que permitem envolver a audiência de uma forma ativa, os quizzes são igualmente uma excelente oportunidade de criar interatividade entre o tema do seu evento e os participantes. A quarta experiência é crie um espaço virtual instagramável. E o que é que isso quer dizer? Temos visto em muitos eventos online várias formas de ocultar todo o cenário que está por detrás de nós, como uma imagem ou até uma animação gráfica. E por que não criar um filtro especial para o seu evento e convidar as pessoas a partilhá-lo nas suas redes sociais? A quinta experiência é surpreenda com o tema para o seu evento. Muitas vezes vamos à decisão de assistir ou não a um evento simplesmente pelo tema que apresenta. Mas por que não surpreender a sua audiência com uma temática completamente diferente? Captar e reter a atenção dos participantes nos eventos online é um novo desafio que todos os organizadores de eventos têm nesta nova realidade. Mas é fundamental introduzir elementos que consigam garantir uma experiência diferenciadora. Caso contrário, corremos o risco de não conseguir a tão desejada audiência participativa, entusiástica e embaixadora do seu evento nas suas redes sociais. Eu tenho assistido a muitos eventos online e vejo que ainda há um longo caminho a percorrer. Mas numa nova realidade, isso também significa que existem novas oportunidades que, se muito bem exploradas, rapidamente poderão tornar os seus organizadores como referências nos seus respectivos setores de atividade. O meu nome é Patrick Sardinha, eu sou diretor e fundador da EasyGo. Nós somos uma empresa que atua na área das tecnologias de informação com uma vasta experiência em soluções para eventos e empresas. Se tiver dúvidas sobre eventos online e precisar de ajuda, fala conosco, teremos todo o gosto em ajudar.